E aí família, tudo verde com vocês, é, é, nem sei o que dizer, tem que rir pra não chorar gente. Bom, se é muito, mas eu vou pedir pelo menos o apoio de vocês aqui nesse vídeo, deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação aí, todas as etapas são importantes pra você ajudar o canal também, tá? Ai, não custa nada pra você que tá aí do outro lado da tela, então ajude o canal, vamos falar sobre o Palmeiras. Gente, é difícil, nem sei muito o que dizer. Baseado no que aconteceu no jogo hoje, nas substituições que o Abel fez, gente, pra mim o pior de tudo foi ter tirado o Dudu do time, o Dudu do time, tá? Não ele ter colocado o Wesley, o Wesley pra mim deveria ter entrado como titular, mas o pior de tudo foi ter tirado o Dudu do time. Aí, vocês vão me cobrar, né? Cássia, você falou que não ia corretar o time do Palmeiras, que tudo, que você ia apoiar até o próximo jogo, mas eu falei pra vocês, beleza, vou apoiar hoje, pra quem assistiu o react, ouviu, viu que eu apoiei incondicionalmente, mesmo, mesmo, né, a gente sofrendo, eu tava aqui torcendo, achando que o Palmeiras faria um gol, pelo menos, mas, gente, como que eu faço aquele discurso legal, né, falando pra você, torcedor que tá do outro lado da tela me assistindo, pra que você apoie o Palmeiras, pra que você esteja com o Palmeiras de coração, e o Palmeiras entra da forma que entrou, uma inhaca, uma inhaca, sabe? Foi ridículo hoje, o Palmeiras não conseguiu chutar uma vez pro gol, uma vez pro gol, o goleiro dos caras não pegou uma bola nossa, e assim, o que eu fico mais indignada é o seguinte, porque o Atlético não fez o seu, ah, não foi o melhor jogo do Atlético, o Atlético não tava no seu melhor dia, o Hulk não tava no seu melhor dia, lembra o que eu falei pra vocês? Falei, gente, é 11 contra 11, pode ser que o Hulk não faça gols e, sei lá, o Luiz Adriano, jogador do Palmeiras, vai lá e brilhe, mas nada deu certo, um tava esperando pelo outro, só que assim, a gente até entende o Atlético estar esperando pelo Palmeiras, porque o Atlético tá jogando fora de casa, provavelmente eles vão mostrar tudo no jogo de terça-feira que vem, né, pra eles é tudo ou nada, né, pra eles é tudo ou nada, até porque 0x0, 0x0 é pênalti, e qualquer resultado por empate dá o Palmeiras, então assim, eles vão ter que sair pro jogo, só que o que me impressiona, o que me deixa indignada é que o Palmeiras não fez a parte dele, é que o Palmeiras teve a oportunidade de abrir o placar, de fazer um gol, principalmente depois do Hulk, no primeiro tempo, errando um pênalti, né, inclusive numa jogada, o Gomes que fez, o Gomes que fez o pênalti, a gente gosta muito do Gomes, a gente sente uma segurança muito grande com o Gomes, mas ele chegou infelizmente atrasado na jogada, tá, pegou o jogador, não tenho o que reclamar, realmente foi pênalti, né, e o Hulk errou, cara, bateu na trave, e nem com isso o Palmeiras não aproveitou, porque mesmo depois desse pênalti que o Hulk errou, nos últimos minutinhos do primeiro tempo, o Palmeiras não aproveitou, o Palmeiras tomou o sufoco do Atlético, o que não era pra acontecer, a gente já sabia desde o início que seria um jogo difícil, a gente já sabia que o Palmeiras talvez sofreria um pouquinho por ter as suas limitações, o meio de campo do Palmeiras não funcionou, eu confesso pra vocês que quando eu vi a escalação, eu fiquei um pouquinho indignada, porque eu falei, putz, por que o Wesley tá no banco, por que que ele colocou o Felipe Melo de titular, apesar de eu gostar muito do Felipe Melo, eu achei que o meio de campo estava pesado, mas se a gente colocar no papel, se a gente rever o jogo, né, papel não, se a gente rever o jogo, o Felipe Melo não comprometeu, né, agora o Zé Rafael, o Zé Rafael errou tudo, o Zé Rafael errou tudo, ele só tirou o Zé Rafael porque o Zé Rafael, não sei quanto tempo, caiu ali no chão, sabe, aí eu venho aqui e tenho que ficar defendendo o Abel, não dá, cara, tem umas coisas que não dá pra defender, não dá pra passar pano, infelizmente não dá, porque eu não sei que jogo foi que o Abel tava assistindo pra fazer essas substituições, idiota, foi burro, foi burro, cara, porque não é possível, ou eu sou burra, ou pelo menos 90% da torcida é burra, por ter tirado o Dudu e não o Rony. Primeiro tempo do Palmeiras, nada de bom, nada, nada de bom, tá, tanto que eu nem anotei praticamente nada, só que assim, como eu falei e repito, gente, o Atlético também não tava nos seus melhores momentos, então era pra o Palmeiras ter aproveitado, né, era pra ter aproveitado, era pra ter feito o gol. Segundo tempo, sem mudanças, eu até achei que o Abel já voltaria com algumas mudanças, sabendo que o meio de campo do Palmeiras não tava funcionando, pô, tira o Veiga, tenta o Scarpa, não sei, faz algo de diferente, o Dudu no primeiro tempo tava jogando de meia, nem pelas pontas o Dudu tava, aí você tira o cara, por quê? Por quê? Porque o cara não tá rendendo na posição que você colocou ele? Aí é complicado também, né, Abel? Eu vou te defender? Aí também não dá. Eu vou sair como errada aqui, passando a mão na sua cabeça? Não, não vou. Eu falei pra vocês, gente, eu vou apoiar, a gente vai apoiar muito, essa semana é importante pro Palmeiras. Lógico, gente, eu tô fazendo uma análise do jogo, do que foi o Palmeiras hoje em campo. Vai passar a semana, vai chegar segunda que vem, vai chegar terça, vou apoiar novamente. Por mais que a gente, né, tenha só aquele 1, sei lá, 1% de chance, talvez, sei lá, 50%, vai depender muito do que o Palmeiras apresentar em campo, mas a gente vai acreditar, a gente vai torcer. Mas não tem como deixar de falar da postura do Palmeiras hoje. Aí, aí, quando eu critiquei o Palmeiras, porque jogou mal o segundo tempo contra a Chapecoense, vocês me chamaram de corneta, que eu não entendi a porra nenhuma, e que o Abel tava fazendo substituições, porque precisava descansar jogador pra jogar hoje contra o Atlético. E aí? Quem tava errado? Quem era a corneta? Né? Ah, o Abel precisou tirar o Wesley, porque o Wesley precisava descansar. O Wesley entrou no segundo tempo. O Wesley nem titular não foi. Então, tem umas coisas que o Abel faz que não dá pra entender. não é questão de ser corneta, é questão de fazer análise. O Abel mesmo falou, em várias e várias entrevistas, falou, ah, eu realmente, eu trago a responsabilidade pra mim, eu tento algumas coisas diferentes, enfim, não sei se vai dar certo. Ele mesmo fala que ele inventa. Voltando aqui pro segundo tempo. Entrou o Demerson, saiu o Luiz Adriano, entrou o Wesley, e saiu o Dudu. Dudu? Ah, mas o Dudu também não tava nos seus melhores dias, ok. Mas entre o Dudu e o Rony, você tira o Rony. Porque o Rony não tá nos seus melhores dias faz meses. Faz jogos atrás, assim, ó. Não é o primeiro jogo do Rony que o Rony não tá nos seus melhores dias. Tá? Não é o primeiro. Luiz Adriano, gente, eu boto esperança no cara. Pô, eu achei que ele jogou bem contra a chapa, assim, jogou bem. Ele lutou, ele correu. Aí, hoje, sempre eu precisava do Luiz Adriano e ele tava lá, lá atrás, fazendo falta. Lá atrás. É lógico que não tem um cara que, né, pra criar a jogada, pra trazer a bola, pra distribuir a bola. Não tem, não tem. Porque o Veiga foi inútil. Inútil. Mas aí tem o Luiz Adriano que quando precisa acompanhar uma jogada, não aguenta. Aí não aguenta. Aí eu vou fazer o quê? Né? Eu vou ficar aqui cornetando, porque é o que eu posso fazer. Porque eu não sou técnica, eu não entro em campo, é o máximo que eu posso torcer, mandar energia positiva, mas tem hora que também não dá. Outra substituição. Saiu o Danilo, desculpa, entrou o Danilo, saiu o Felipe Melo. Por que que não tirou o Zé Rafael? Entre o Felipe Melo e o Zé Rafael, tira o Zé Rafael, tá ferrando tudo. Ele tirou o Zé Rafael, mas o Zé Rafael teve que cair machucado, pedindo pra substituir, pra ele tirar o Zé Rafael e colocar o Patrick. E depois colocou o Verão. Quem é Verão, gente? Verão ia entrar e mudar alguma coisa, misericórdia. Então botasse o William, o Verão, e tirou o Rony. Aí ele tirou o Rony. E ele tirou o Zé Rafael, como eu falei, porque o Zé Rafael caiu e pediu pra ser substituído, senão ele casaria com o Zé Rafael nesse jogo. Então, assim, gente, eu vou finalizar o pós-jogo por aqui. Eu não anotei nada, porque não teve, tipo assim, de lances, não teve o que anotar. A gente também não sofreu muito, foi só aquele pênalti, né, que a gente comemorou como se fosse um gol do Palmeiras. O jogo tá aberto, o Palmeiras pode ir lá na casa do Atlético e fazer um grande jogo, e meter 3, 4 a 0, ou pode ir pros pênaltis, né. O Palmeiras pode meter goleada, mas pode fazer 1 a 0, pode terminar o jogo 0 a 0, não sei, não tem como prever o que vai acontecer terça-feira. Infelizmente, por esse jogo, a gente não tem lá suas esperanças, mas a gente, como torcedor, a gente vai apoiar, né, seja o que Deus quiser. E isso abriu a passar do Atlético e for pra final, gente, o Abel merece um busto ali, viu, porque, enfim, enfim, dê sua opinião sobre o que você achou dessa partida entre Palmeiras e Atlético, eu volto todo ano de semana com mais informações do Palmeiras, sábado a gente pega o Corinthians, provavelmente vai ser um time bem alternativo, vamos ver o que o Abel tem aí pra mostrar com esse time do Palmeiras e o que o time do Palmeiras também tem a mostrar. O torcedor que tá aqui, né, torcendo, mas que não vê nada de diferente, não tem no que se apegar, assim, tipo assim, se se apegar em algo, né, tipo, vamos apegar nisso pra, pro Palmeiras ser campeão. O Dudu saiu chutando tudo, será que o Dudu não tá satisfeito? É, é coisas pra se pensar. Não sei o que acontece nos bastidores do Palmeiras. Dei sua opinião aqui, não tenho mais o que falar, a gente se vê durante a semana, vou continuar apoiando. Até mais, e avante palestra.